Olá, gente! Quem tava com saudade de vídeo no provador aqui no canal? Então hoje a gente vai tendo provador, a gente vai em algumas lojas, fala a gente porque a Monique tá aqui, ó Ela tá gravando também, então vai ter vídeo lá no canal dela E a gente vai fazer algumas lojas hoje, eu não sei como é que eu vou dividir Mas aqui, ó, a primeira loja que a gente vai vai ser Riachuelo Então confere aí os looks que a gente achou por lá Aqui na barra geralmente tem mais opção, assim, de look, sabe? Tem os looks bem legais A Monique gravou provando looks iguais, tamanhos diferentes aqui na Riachuelo também A gente achou umas coisinhas bem legais Então confere tudo que agora a gente vai entrar aqui na Riachuelo O primeiro look, gente, eu amei Ele é muito verão, ele é um vestido que dá muito pra você usar com tênis, igual eu tô usando aí Dá pra você usar com uma espadrilha, com uma resteira, com uma cenária de salto Então tem muitas propostas pra ele e ele fica lindo O segundo look, eu também me apaixonei por essa calça Eu queria trazer ela pra minha casa, porque ela é muito linda Eu achei o preço dela muito bom, R$99,90 É uma calça, assim, super corinha Tinha outras cores também E essa blusinha, esse cropped também Eu achei bonitinho, mas não me apaixonei, sabe? Eu gostei mesmo, foi da calça Eu achei que ela vestiu super bem Bem gostosinha, bem verão O terceiro look da Riachuelo que eu peguei pra provar foi uma sainha verde Ela puxa um pouco pro verde militar, sabe? Eu não gostei muito desse bolso dela na frente, acho que deixou ela um pouco desengonçada Mas usaria e t-shirt baratinha na Riachuelo, sempre tem Essa tava bem linda e combinou bastante com esse look Gente, como vocês viram, a gente foi na Riachuelo E na Riachuelo aqui A outra quase caiu ali, mas tudo bem Na Riachuelo não consegui achar muita coisa Todos os looks que eu peguei, eu gostei A calça eu fiquei muito tentada a trazer Mas como a gente vai na Rene agora Tem a probabilidade muito grande de eu gostar de muita coisa na Rene Eu fiquei com medo de gastar muito rim, entendeu? Então eu vou na Rene Se eu não achar nada que eu goste de ir lá Eu volto aqui na Riachuelo e compro aquela calça laranja Porque ela tá muito bonita Na Rene, gente, eu me apaixonei por essa calça Eu trouxe ela pra casa Porque ela é muito linda, muito linda O preço dela é um pouquinho salgadinho, né? R$140, mas eu trouxe mesmo assim, gente Eu achei que ela vestiu super bem Ela é muito confortável Essa blusinha também eu trouxe pra casa Porque eu achei ela linda, a cor dela é maravilhosa Quando eu gravei ainda não tava ruiva Como vocês podem ver Mas eu amei Com a mesma blusinha eu peguei um short na Rene Que também ele vestiu muito bem Mas eu achei também o preço dele mais salgadinho R$100 no short Mas ele é lindo, gente Olha como ele vestiu bem Ele me deixou até com uma bundinha, sabe? Uma bundinha que não existe na vida real ali Mas ele vestiu muito bem Então eu gostei muito desse short Mas esse short eu não trouxe Porque eu achei ele um pouquinho salgado demais, sabe? Achei ele um pouquinho carinho Mas lindo ele é Mais um look na Rene Esse também eu usaria muito Eu achei muito lindo esse cropped Eu peguei um tamanho muito pequeno Eu peguei o PP Deveria ser o P Pra poder ficar bem certinho Essa calça também é linda O verão tá chegando E eu achei ela super cara do verão A estampa dela é maravilhosa O preço das peças da Rene, gente É um pouquinho mais salgado Mas é aquele salgado que às vezes vale a pena, sabe? Porque é uma peça diferente Bonita, estilosa Gostei bastante desse look Esse próximo look, gente Essa blusinha Básica E uma calça Essa calça tá um pouquinho mais barata Tava R$99 É uma calça também mondins Esse mondins, gente É maravilhoso Porque ele tem cintura alta Ele veste muito bem Tem alguns modelos que não vestem bem em mim Porque eu sou muito magrinha E fica muito largo Então quando eu acho um modelo assim Que fique mais justinho Eu curto Eu gosto Esse último look da Rene Foi um look que eu não gostei muito Eu peguei o macaquinho PP E olha o tamanho desse macaquinho, gente É inviável uma pessoa que veste PP Usar esse macaquinho Ele tá muito desengonçado É uma peça que eu odiei Olha o tamanho disso nas minhas costas Tava muito grande Isso daí deve ser um M E etiquetar errado, não sei Tá vendo? Pra ele ficar certinho Ele deveria subir ele E tirar isso tudo de tecido Olha o tanto de tecido Tá muito, muito grande Ele tinha tudo pra ser um macaquinho lindo Mas em mim não vestiu bem Tá muito grande Tchau 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 Tchau